Opa, aqui é o Ailton, começando aqui mais uma livezinha. Nessa sequência de vídeos, como eu falei, eu tô mostrando na prática como funciona o método de seleção de jogo, que eu levei dois anos pra validar, junto com o método de Overlimit, que eu comparei com o Over05, na sequência de vídeo anterior. E dessa vez eu tô te mostrando como é que o Overlimit funciona, em paralelo com seleção de jogos. Em 17 dias corridos, eu tô com 54% de lucro sobre a banca, sem nenhum hedge, dentro desses 17 dias. Hoje é o 18º dia de operações, e vou buscar aqui dois greens, terminar o dia com 58% de lucro sobre a banca. Tô começando aqui com o jogo da Estônia, Paide e Levádia. Eu entrei no Over05HT, aqui na estatística tá mostrando que a partir dos 16 minutos até o final do primeiro tempo, tinha muita chance de gol, expectativa forte de gol, e justamente o gol saiu aos 16, exatamente o que a análise prévia disse. Aconteceu aqui, eu entrei, eu esperei chegar perto desse momento, entrei no mercado, não consegui te mostrar a entrada, te mostrar o botão, porque justamente o gol saiu muito rápido, mas aqui na folha de aposta do lado direito você tá vendo ali que a aposta foi correspondida. Então, alcançado aqui 56%, né, 2% de lucro, já peguei 56% de lucro sobre a banca, somando esse aqui. Daqui a pouco eu volto pra te mostrar a próxima entrada. Até já. Opa, tô voltando aqui pra te mostrar que eu fiz uma entrada no jogo da Juventus, Juventus e Nápoles. O jogo tá 1x1 agora, né, o Nápoles saiu na frente, a Juventus empatou, e a odd só chegou agora, né, a odd de 1x22 chegou e eu já entrei, né, então a análise prévia indica um potencial forte de over 2,5, caso os dois times fizessem gol e eu não conseguisse entrar, né, então já fiz a entrada. Então daqui a pouco eu volto pra te mostrar o que foi que aconteceu. Até já. Olha lá que coisa linda, no reinício, né, perto do reinício do segundo tempo, saiu o 2x1, né, o gol da Juventus. Já alcancei aqui então mais 2%, finalizando o dia com 58% de lucro sobre a banca em 18 dias, né, então desde o dia 12 até hoje, dia 29, sábado. Já alcancei 58% de lucro sobre a banca sem red nenhum, né, se a gente fizer uma projeção aí de 2 jogos por dia, eu não operei todos os dias, tá, mas uma média de 2 jogos por dia, foram quase 36 jogos, né, 18 vezes 2, quase 36 jogos sem red. Você consegue fazer isso? Você já alcançou esse tipo de consistência alguma vez? E não só alcançar, né, saber por que isso acontece, né, saber quais jogos você tem capacidade de fazer e alcançar esse tipo de consistência. Você já conseguiu fazer isso? Isso que eu tô mostrando aqui é o normal. Isso aqui acontece todos os meses quando a gente opera junto aqui no grupo. E isso é o comum, tá, é comum a gente ficar 15, 17, 18 dias sem red. Isso é comum. Não fique por aí achando que red é normal. Achando que a cada, né, a cada semana você toma 2, 3 reds. Isso não é normal. Isso é entrada por tentativa. Você não vai ser profissional desse jeito, tá, você tá entrando por tentativa. Se você ficar fazendo isso, sua banca vai subir e vai voltar. E você jamais vai entender o motivo do porquê você não consegue lucro. Porque você anda, rema, rema, rema e volta pro mesmo lugar. Você precisa entender onde tá o risco dos jogos que você faz. Certo? Então era isso que eu queria te mostrar. 58% de lucro sobre a banca em 18 dias. Clique em curtir se você gostou. Clique em não curtir se não gostou. Comenta o vídeo. Manda sua pergunta. Vou deixar na descrição do vídeo os canais pra você falar comigo. Muito obrigado. Bons grins. E até o próximo vídeo.